CD Barretos, Eletronejo, na batida, DJ Newton Mix, Embaixador. DJ Newton Mix, o Embaixador. E as roupas pelo chão batando, pelo trato que eu vou dar nela, e amanhã ela liga falando. Fala Marilinha! Vai lá em casa hoje, bebe o máximo bonito, saudade de ontem, e você beijando a baixo do meu amigo. Vai lá em casa hoje, bebe o máximo bonito, saudade de ontem, e você beijando a baixo do meu amigo. E eu vou falar do rindo, que ele me pede sem roupa, eu faço ririnho. CD Barretos, Eletronejo, na batida, DJ Newton Mix, Embaixador. Hoje é amarela, só tem um filme lá em casa, mal sabe ela, que a minha TV tá estragada. Hoje é amarela, pra tomar um dia na taça, mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água, com a carinha de apaixonada. E as roupas pelo chão batando, pelo trato que eu vou dar nela, e amanhã ela liga falando. Fala Marilinha! Vai lá em casa hoje, bebe o máximo bonito, saudade de ontem, e você beijando a baixo do meu amigo. DJ Newton Mix, Embaixador. Bebe o máximo bonito, saudade de ontem, e você beijando a baixo do meu amigo. Eu vou falar do rindo, que ele me pede sem roupa, eu faço ririnho. CD Barretos, Eletronejo, na batida, DJ Newton Mix, Embaixador. Mais um lado emocionou, mais um aqui que me fugiu. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de tudo meu. Fica aí cuspindo no prato de tudo meu. Pode falar, pode falar, mas falo a verdade que até hoje tu me dá. Pode falar, pode falar, mas fala minha mesinha que até hoje tu me dá. Beijinho na boca, chame o cabelo, tira minha roupa, vai ser gostoseiro, tira aquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. Beijinho na boca, chame o cabelo, tira minha roupa, vai ser gostoseiro, tira aquele jeitão. Eletronejo, na batida, DJ Newton Mix, Embaixador. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de tudo meu. Fica aí cuspindo no prato de tudo meu. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de tudo meu. Levantamos Brasil, Free creio. O Pro Edirão tem cor? DJ Newton Mix, Embaixador. Falou mal de vê, pra vários amigos meus. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Falou mal de mim, pra vários amigos meus. Fica encostido no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a pervezia que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, Márcio, que até hoje tu Ei, xinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazendo trozeia daquele jeital Fala que não me ama, mas não larga E vem, xinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazendo trozeia daquele jeital Fala que não me ama, mas não larga, não Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica encostido no prato que tu comeu Fica encostido no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica encostido no prato que tu comeu 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 Foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente Não beija você e não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Fica encostido no prato que tu comeu 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 Filha das amigas Não pega ninguém a rita Por uma boca por pé Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rita Por uma boca por pé Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rita Por uma boca por pé Já tá com alguém Ontem terminou DJ Newton Mix Embaixador CD Barretos Eletronejo Na batida DJ Newton Mix Embaixador Estarei Saudade Que eu tava Na minha vida Na vida de cachorra Na vida de putareira Vou falar em putareira Tô aqui fazendo um Na minha mesa Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje dançou em escolha Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha isla A deprê já tá batendo Na vida de cachorra Na vida de putareira O que eu tô me escolhendo O que eu tô me escolhendo O que eu tô me escolhendo Sei se a intenção vai me fazer sofrer Puxar no nego, bota pra mulher Os dentes eu te dizer Você é da esquerda que não se amei Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da verdade, cachorro Da verdade, puta abenço Saudade que eu tava Da minha vida DJ Nilton Mix, embaixador Falar em tudo areia Tô aqui fazendo uma Na minha mesa, minha loira Tá morena, minha ruiva Hoje eu sou o que escolhe Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da verdade, cachorro Da verdade, puto ali O imorciador O imorciador Da verdade, cachorro Da verdade, capítulo ali Parece que você sente cheiro De bebida de louco Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela celular CD Barretos Eletronejo Na batida DJ Nilton Mix Embaixador CD Barretos CD Barretos Eletronejo Ai, que malo perigo Ai, que caio lindo Ai, que ser das consequências É que vale a pena Vale a pena Vale o que E é uma ganha Pra quem já tá fudido O que O que A violência Na saudade A testa Quando o seu Dedo A feira Na palavra Que me acerta Deixa a minha Raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz de arrumar DJ Newton Mix, eu embaixador Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir É que vale a pena, vale a pena, vale o bicho E eu é melhor pra que já tá fudido Aí que eu moro, querida, aí que eu sei o lindo E que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir É que vale a pena, vale a pena, vale o bicho E eu arranho pra que já tá fudido Uou, 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 uou Uou, 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 uou CD Barretos, Eletronejo Se eu tentasse a dor Evitado esse choro, esse cheiro de água E a fumaça na sábio me sentou cheio Uou, 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 uou Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com você CD Barretos, Eletronejo Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer Vai saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer Vai saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Corpo e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre DJ Newton X, embaixador Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer Vai saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer Vai saber que não vai ter peste nem briga pelo seu buquê CD Barretos, Eletronejo CD Barretos, Eletronejo Na batida, DJ Newton Mix, embaixador DJ Newton Mix, embaixador Esse é o meu barretos, Eletronejo Deve ser porque você passou um pouco com ela Eu nunca prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Se eu vou chorar Juntou um pouco de falha no meu cará Eu nunca ia fazer Com a animadoria da vida da minha parte É assim que o mar se cura mais CD Barretos, Eletronejo Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois de nada, até onde eu andei Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quis sim E pode me chamar de alta, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu CD Barretos, Eletronejo Era pra matramatizar Ela pediu Pra cuidar Eu não voltei Era pra matramatizar CD Barretos, Eletronejo Na batida DJ Nilton Mix Embaixador Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois de nada, até onde eu andei Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quis sim E pode me chamar de alta, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não voltei Era pra matramatizar Ela pediu Pra cuidar Eu não voltei Era pra matramatizar DJ Nilton Mix Embaixador Vem decidir Vem rodoar A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes E nós Fazendo amoledas Fazendo água Como nós O que a gente faz É diferente dos iguais A gente brinca igual As luzes pegam como um amante O amor A gente não tem nada sério Mas o estilo é constante CD Barretos Eletramejo Na batida DJ Nilton Mix Embaixador Vem decidir Vem rodoar A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes E nós Fazendo amoledas Fazendo água O negócio O que a gente faz É diferente dos iguais A gente brinca igual As luzes pegam como um amante A gente não tem nada sério A gente não tem nada sério Mas o estilo é constante Me namora e visitante A gente brinca igual casal E se pega como um amante A gente não tem nada sério Mas o estilo é constante Me namora e visitante A gente não tem nada sério CD Barretos Eletronejo Na batida DJ Nilton Mix O Embaixador Chegando E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me de plana Mas tem o salvo aqui Todas nossas comércios Audios que te entregam Os audios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso DJ Nilton Mix O Embaixador Tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando De gostoso De fato De bandido O cafeter Me remendo Do que eu faço contigo Tô chamando Do que eu faço contigo Vapai O torque O zeigt O diablo O negócio O dilema Do que eu faço contigo Tô chamando De sabado E gostoso De bandido De pediu Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Nunca pôr com as amigas Só vai me desfalar Mas tem um chão aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu sacado, seu bandido Ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu sacado, seu bandido Ô, bataí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de banquinho Oi papai, eu tô gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de banquinho Oi papai, eu tô gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de banquinho Papai, eu tô gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de banquinho Tchau, tchau 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 Tchau, tchau